Alô, galera! Ovelha da linha! Hoje eu vou participar do Papo Reto! Tudo bem espetacular! Sone beira ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Ovelha! Ovelha por causa do cabelo. Cabelo loirinho, encaracolado, cheiroso, maravilhoso. Cabelão! Roubador de cena! Pandemia! Mizinguenta, desgraçada, some das nossas vidas e deixa o nosso planeta em paz. Lives! Que venham bastante, mas que venham com patrocínio para que a gente sobreviva dignamente. Ovelha vende frango? Ele vende frango, ele vende costela, ele vende tudo o que for preciso para sobreviver dignamente. Antes de dormir, conta carneirinho ou ovelhinha? Antes de dormir eu conto ovelhas, ovelhas e ovelhas. Porque só dá ovelhas. Te amo! O que mais posso dizer? Minha história, minha vida, tive sorte de encontrar essa canção e hoje viver dela de uma forma grandiosa. A lembrança mais querida? A lembrança mais querida que eu tenho em toda a minha vida, que eu me lembro, a minha ripia, é quando eu pulei a janela da minha casa em Caruaru e fui na praça ver Luiz Gonzaga cantando e ele me chamou para cantar no palco com ele e dali eu comecei toda a minha carreira. Isso quando eu lembro, eu até choro. A Fazenda A Fazenda foi um programa que marcou muito minha vida, me deu um respaldo de conhecimento de vida totalmente top. E se me chamasse eu farei de novo? Prato preferido Nasci em Olinda, me criei na beira da praia e quando eu vejo um prato de camarão eu me derreto todo e como tudo. Uma desavença Quando eu conheci um amigo meu para fazer uma dupla e de repente não deu certo, porque queriam me enrolar. Deletei da minha vida todos que estavam me enganando. Sem você não viverei. Quem? Foi a inspiração que eu tive quando eu vim para São Paulo em 1980 e eu escutei essa música tocando no rádio, fiz a adaptação dela e eu me lembro que eu estava no telefone conversando com mamãe e mamãe dizia meu filho volte para casa que sem você não viverei. E essa música foi dedicada a minha mãe e até hoje é dedicada a minha mamãe querida, a pessoa que eu mais amo na vida e que está viva até hoje. Toda vez que eu te chamo, você não me escuta, ainda diz pra todo mundo que eu sou filho da fruta. E aí E aí